Bola com Rony, pelo lado esquerdo, levantou pra Ender que deseou pro gol é gol! É muita emoção, 105! Gol! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Ela vem brilhando desde o início da temporada, desde a Copa São Paulo, o Ender que chamou a atenção de todos. A ansiedade tomou conta de muitos torcedores do Palmeiras, que queriam antecipadamente viver esse momento. E ele chega na noite de 25 de outubro em Curitiba, Ender que esta promessa, esta joia do futebol brasileiro, marca o primeiro gol dele como profissional, Ender que de cabeça, Ender que no cruzamento do Rony, vai pra rede e é mais um gol verde no jogo, vira, virou, virada do Palmeiras, põe pra dentro o Ender que, põe pra dentro o Verdão, põe pra dentro o Ender que, põe pra dentro o Verdão, Ender que, agora, Atlético 1, Palmeiras 2! A emoção do futebol! 105 FM!